A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é necessário? A CIDADE NO BRASIL Gladiante venha! Quer dizer? mee,a! Trocando o pente! Coltrade! Usa! Contato! Mata a lombina! Mata a lombina! Cuidado! Contato! Mata! Mata a lombina! Coltrade! Tô dando giro aqui! Tô dando diro aqui! Contato! Arma a lombina! Termina a lombina! Regeneração rápido online. Criado! Granada de confusão com troca! Atrás! Peguei um! Mandando o granado de coco plantando mina! Estou bem, mano! Granada de moço! Armando mina! Armando mina! Estou voltando, mina! Ameaça a batida! Armando mina! Ameaça! Ameaça a batida! Ameaça a batida! Ameaça a batida! Peço, mano, coca! Uh! Ah! Cuidado! Eu vou te aglantando, mina! Estou recarregando! Atenção! Esse já era. Arvando mina! Bante inimigo ativo. Arvando mina! Eu te cubro! Mandando granada de combustão! Estou ferido! Recarregando aqui! Vídeo LLA, destinado da A.O. Cuidado, granada! Sistema pronto e acima! Merda! Ficou! Merda! Arvando mina! Ficou! 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 Ficou, está assistindo a mim? Ficou a mecairante. Ficou... 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 Ficou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?